Música Fala meus queridos, aqui é o João E bom galera, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo Só que dessa vez vocês já devem estar percebendo que a gente não tá no lobby comum Zé, não adianta fazer suspense porque vocês tão vendo aqui na direita do meu chat Que tá ali escrito Smash Heroes Eu vou parar de graça aqui, vou mostrar logo pra vocês E estamos aqui num novo minigame do Hypixel Sim, como vocês podem ver aqui já tem vários heróis E esse jogo é um Smash Hero, só que com heróis É, tecnicamente isso E tem uns heróis aqui bem engraçados Como vocês podem ver, o Bulk O Botman É o Batman O Spoderman O Maralder Sei lá como é que fala esses negócios School Fire e tal Isso aqui não é demais Mas isso aqui, Caracote O gol tamanho da mão do Goku É sério, eles deram umas viajadas muito loucas nisso aqui Mas esse minigame tá muito engraçado Tá muito insano É sério Eu vou escolher um desses quatro heróis Porque por enquanto eu sou pobre Eu não tenho o money pra comprar os outros personagens Mas se vocês quiserem Já vai escrevendo no comentário aí Que eu posso trazer mais vídeos De outros heróis E eu vou escolher um desses quatro E vou lá pra partida Então vamos lá, galera Fui! Voltei aqui na partida, galera Como vocês tão vendo ali Tá passando um árbitro Correndo num porco Mas enfim Já começou aqui E tem um Jedi muito louco Atrás de mim Vocês já tão vendo Que eu tô meio que voando aqui Mas não se assustem Isso aqui são vários pulos Na... Vocês tão vendo ali pela minha experiência Eu posso dar aquilo ali tudo de pulo É como se fosse minha estamina E a estamina aqui só funciona pra pulo Eu peguei aqui O... Eu não sei o nome desse cara Desculpa, eu esqueci É porque ele atira distância Na verdade eu cagão daqui Na minha opinião Porque ele só corre Ele só corre e atira Ele não tem muita coisa que tem pra se fazer E pra quem não tá entendendo O objetivo O... O que que eu tô fazendo isso aqui É... Cada herói obviamente tem seu poder E a gente tem que derrotar os inimigos Aqui por exemplo Tem um cara Dando uma desperta aqui Tentando se esconder Mas eu fui mais esperto que ele E tô lá E o objetivo aqui É derrubar Ou matar o inimigo Você... Como vocês podem ver ali Tem três vidas Eu acho que um já foi pro saco E... Tem... O pessoal também que parece me focando E como vocês podem ver Cada um aqui Tem seu especial Esse cara aqui já tem uma classe E eu vou apertar o dois aqui Pra vocês verem o que que faz Ele lança um míssel muito doido aqui Que dá um dano E o três é o especial, galera Sim, o especial É muito roubado Vocês vão ver o que que o meu especial faz Eu já joguei com uma vez Pelo menos com cada classe E ó Meu especial é esse Olha isso que doideira São umas galinhas armadas, velho Olha isso aqui As galinhas saem tirando igual umas doidas É muito louco isso aqui Tem uns... Tem uns... Tem uns... Opa, já... Já tô me... Gasgando aqui Tem uns heróis muito louco Muito... Sei lá Eles são muito loucos Eu ainda tenho que testar todos Eu não consegui testar Porque... É... Tava em beta esse minigame E eu sei que quando tava em beta Tava disponível pra todos E um cara já perdeu Uma vida deles A gente tem três vidas Se a gente não morrer por dano A gente morre por Sair do Void Como se funciona o Smash Bros E... Caramba Tão me focando hard Esse Batmóvel É muito roubado Pra quem não tá entendendo O Batmóvel É o especial dele E não deu pra mim correr Sério O Batmóvel é muito roubado Só que o Batman é muito fraco Por quê? O Batman tem o dinheiro Tem a sabedoria Mas não tem a força É Na minha opinião O Batman não é um dos melhores heróis Não que essa galinha louca aqui Seja um herói Tá, deve ser de algum jogo Mas eu não sei do que que é Eu vou ficar na minha de longe aqui Tentando bater nesses caras Porque eu não quero entrar lá no meio Eu vou ser bobo de ir lá no meio? Não vou Mas ok Vamos correr aqui E eu já percebi Que tá meio que empatado isso aqui Deixa eu dar uma olhada Não Por enquanto eu tô ganhando E eu não sei quem é quem ali Calma aí Deixa eu tentar ver o nome Aito Aito é o da caveirinha Ok O Aito é o que tá comendo as vidas E o outro aqui Tá com um pouco mais A única Eu acho que é A desvantagem desse herói É que ele não bate de longe Sério Bate de longe não Ele não bate de perto Parece que ele não tem tão dono Se eu ficar batendo com a bazuca Eu soltei meu especial ali Pra tentar derrubar o Aito E foi uma coisa que eu consegui Já matei três aqui Então tá de boa Eu tô Caramba O que que é isso? Ele tá com o especial dele Socorro Deixa eu fugir daqui O mais rápido possível Socorro que nasceu Ai meu Deus Minha estamina tá acabando O Jedi ali O pistoleiro Sei lá Ele se deu muito bem agora Ele foi muito inteligente Ele soube usar o especial dele Eu acho que eu não vou conseguir voltar Consegui Ok Vamos correr E vamos ser estratégicos nisso aqui Porque Meu amigo A gente tem que ser inteligente Eu tô achando que a gente É A gente tem só mais uma vida A gente vai ter que tomar muito cuidado Com isso aqui Eu tô vendo Que o Jedi louco ali Vai conseguir matar a gente Eu não sou muito bom nisso aqui Como vocês podem Estar percebendo Aqui É mais pela Eu acho que é sorte E por saber Usar cada herói Porque Cada herói tem sua habilidade E como eu falei Esse aqui é o mais cagão Tem uns que é mais combate corpo a corpo Eu vou tentar trazer um de corpo a corpo E Tem o monstro do bolo O monstro do bolo é muito engraçado Só que ele é difícil de jogar Eu acho engraçado Mas o Hulk Vocês vão ver Eu não sei com qual que eu vou trazer a próxima Porque eu vou querer trazer mais uma Pra vocês Terem mais um conhecimento Dos heróis daqui Como eu disse Eu posso trazer mais Disso aqui Mas vai depender muito de vocês Eu ativei meu especial Na Na burrice Sério Não Mas ele foi mais burro ainda Ele veio pra cima de mim Aí as minhas galinhas São muito a peso Olha isso Elas dão muito dano Ai Batman Batman A gente tem que ser inteligente Amigo A gente tem que focar o outro Que ele tá com mais vida Não focar eu Ele tem duas vidas E ele tem Mais porcentagem de vida Ele tem 32 A gente tá muito ferrado Ô Batman Batman Você não tá jogando Com a inteligência Batman Ó Vamos pegar aquele cara lá Que ele tá querendo Dar uma de boa Uma de esperto E ele vai se ferrar Bonito Tá O Batman Para de me focar Isso Batman Foca nele Seja inteligente Amigo Ele tá querendo subir Eu não vou deixar ele subir Ah o Batman pegou o Batmóvel Não é possível Ou ele pegou o especial Eu tô vendo que eu vou morrer aqui Eu não posso morrer Eu pelo menos tenho que eliminar mais um Tá Vamos correr Vamos usar a tática da sabedoria E vamos atirar no Batman Vai Batman Vai Batman Ele pegou o Batmóvel Socorro Ele pegou o Batmóvel Ele pegou o Batmóvel Eu vou ter que correr o máximo possível Galera Eu fui burro Mas eu consegui matar o Batmóvel Consegui? Calma aí Eu não sei O Batmóvel tá com zero de vida É O Batman foi mais inteligente que eu Pelo menos nessa E o cidadão ali ganhou Mas eu matei mais É isso que importa Vamos pra mais uma E eu vou tentar ganhar isso aqui Porque eu tenho obrigação de ganhar Vamos lá galera Mais uma Mais uma Eu sei que eu consigo Estamos aqui meus queridos E bom Cadê o juízo? Olha esse juízo Eu dou muita risada Isso é muito engraçado Ele tá voando um porco Cara Tem coisa mais OP? E eu tô de book aqui Como prometido Eu ia trazer alguma coisa Melee E eu tô Calma aí Nossa Eu achei que o Hulk Parece que o Hulk Ele tem pulo infinito Eu não tô entendendo Ok É Como eu falei Cada personagem tem sua jogabilidade O Hulk É que eu já tenho que ser na porrada E esse cara que tá dormindo Vou jogar um carro nele Sim O Hulk ele joga um carro O Hulk é muito doido O Hulk é porradeiro O Hulk eu já entendi isso aí É partindo a porrada pra cima E sério Esse Jedi é muito chato Tá Eu tô vendo que eu matei um E Cadê os outros? Calma aí Eu tô vendo que tem um senhor galinha ali Tentando dar uma de inteligente Mas eu vou correr Por quê? Esse Jedi tá atrás de mim Eu acho que é o Como é que é? Eu esqueci o nome desse cidadão É o Ai É o Eu não tô me lembrando qual que é Eu acho que eu matei mais um Não, não matei o cidadão aqui Ah Matei Ok É É o Darth Vader Isso, lembrei É o Darth Vader E eu vou usar meu especial aqui Eu até agora não entendi muito bem o especial Acho que eu pulo e eu Meu Deus Eu perdi meu especial Ah João 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 Você é muito imbecil Esse Jedi ele tá me irritando É muito sério Eu vou matar esse cara aqui ó Já tomou Já Ele já foi Essa animação do cara ir embora É muito engraçada Sério Foi muito bem feito esse minigame Mas assim Ele tem Eu Quando eu jogo Se você joga um pouco lagado aqui Ele tem muitos bugs É sério Tipo assim Você não pode Tá nem um pouco lagado Você vai jogar Você vai Perder todas E eu já vou matar esse Jedi aqui Porque ele tá querendo dar uma desperta pra gente E ele já foi embora Ai meu Deus A galinha tá com especial Eu vou ter que correr Porque O Hulk é porrada Mas também não é tão doido assim E bom galera Eu tava dando uma olhada aqui Esse modo que eu tô jogando É o 1v1 Tem como jogar O 1v1v1v1 Isso São 4 pessoas uma contra a outra É isso E tem o 2v2 Que é você e seu amigo Contra duas pessoas E o 2v2v2 Que é seu amigo Contra dois times de dois Isso E tem o friend Você chama quatro amigos seus E vem brigar aqui Sério Isso aqui com quatro pessoas Deve ser muito engraçado Eu vou tentar trazer quatro pessoas Pra jogar comigo Por que isso aqui E eu vou usar meu especial Eu vou usar meu especial Que esse carinha tá tirando comigo Eu já tô Já tô pisando muito em cima desse cara Vai Pisei Ok Deixa eu chegar perto nele Porque O Jedi é muito chato Ele vai me matar Ele vai conseguir me matar Eu tô vendo que eu não vou conseguir ganhar Ele tá muito forte O Jedi é muito roubado aqui O Jedi O Jedi é muito roubado Vem Morri Sério Eu não vou sair daqui Sem uma vitória Eu vou tentar com mais um Se eu não conseguir Eu desisto Ei Voltamos aqui galera E eu tô com o Cake Monster Esse bicho é muito doido Eu até fico imaginando O que ele deve fazer E bom Pelo menos não tem um Jedi Isso São só Batmans E Batmans Não são umas coisas apenas São dois Cake Monsters Contra dois Batmans E eu já vou dar um salve Pra esse Batman aqui Eu não vou sair da cola dele Eu quero dar um alô E aí Batman E aí Batman Como você tá? Como vai sua vida? Como Conseguir voltar? Ok Eu vi que cada Cada herói Tem Como eu posso dizer Tem seu kit É Seu kit Suas skills A gente pode falar assim Que são suas habilidades E sempre uma delas Vai te dar um impulso Ou vai te dar alguma coisa com dano No meu eu jogo bolinhos Porque bolinhos são vidas Bolinhos além de ser deliciosos De maravilhosos De bons Eles Dá pra matar pessoas Sim Agora lógico É você tacar um bolo E matar uma pessoa Eu tô vendo que tem outro Cake Monster aqui E eu vou usar meu especial Porque eu preciso que ele vá embora Ok Já matei um Cake Monster E só sobrou Acho que eu e mais um Com 3 de vida A gente precisa eliminar esse cara Eu não sei qual que é Eu acho que é esse Cara que tá com 52 de vida Ou não Eu tenho certeza Que eu eliminei esse Porque eu lembro que ele tinha A cabeça da skin dele branca E beleza Ele tá Tem um outro Cake Monster Sarrando o Batman E cara Tem um Batman De Bat Tem um Batman de Batmóvel Sim Tem um Batman de Batmóvel Ah ele tá me dando dano Deixa eu ficar escondido aqui Enquanto isso passa Meu Deus Caiu aqui Tem um Batmóvel Eu já não tô mais sabendo O que eu tô fazendo Só corre João Só corre Só corre E tão Bulinando no Skype Eu esqueci de deixar meu Skype Para de me bulinar no Skype Para Para eu não quero Meu Deus Deixa eu matar esse cara aqui Tá com um de vida Meu Deus Ele tá com um de vida Acho que eu derrubei Peguei o especial Eu não vou gastar meu especial Porque eu tô com 3 de vida Sim Eu tô com 3 de vida E não compensa eu gastar meu especial Ou compensa Tem um cara ali Eu acho que tá com pouca vida Vou subir aqui Não consegui subir Ok Ai meu amigo Beleza Eu não consegui matar o Kick Monster Mas tem duas pessoas Para de me chamar no Skype Mas tem duas pessoas Que tem mais vida E eu vou tentar salvar o Kick Monster O Kick Monster Vem cá amigo O Batman O Batman Eu vou soltar o especial no Batman Vai Batman Você não aguenta com o meu especial Sério O especial do Kick Monster É o mais roubado E decidiram me ligar Logo agora Sério Eu vou xingar Depois que ele for Provavelmente Deve ser alguém que me odeia Porque eu falei Que eu ia gravar E sério Eu só quero morrer Por causa que vocês já estão enchendo saco Esse barulho chato Sério Eu não sei por que Meu Skype sempre buga Como assim buga João Eu deixo ele no No ausente No ausente não No ocupado E o meu celular buga Sim Meu celular ele deixa no online E eu vou ganhar essa daqui Porque eu tô com o especial E o Batman não vai conseguir É A gente ganhou uma Pelo menos uma A gente tinha que ganhar Por mais que tenha bugado O Skype tenha me atrapalhado Espero que não tenha ficado tão alto Assim E Cake O bolo é OP Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse minigame Eu posso trazer mais vídeos dele Vai depender Se vocês querem ou não Se vocês querem que eu traga mais Heróis Sim Eu posso estar Jogando pra Trazer cada herói Que tá ensinando Porque é um minigame muito divertido É sério É um minigame Engraçado Que dá pra passar Horas jogando Com seus amigos E E sim É divertido Vale a pena Dar uma conferida galera Mas já sabe galera Se você gostou Deixa seu like Porque seu like ajuda bastante Sigam o meu Twitter Que tá aí na descrição É muito importante Eu sempre divulgo meu vídeo lá Tem meu Facebook Aí embaixo Pra quem quiser me adicionar Lá pode me adicionar Tem minha fanpage Também Curtam Porque eu vou sempre divulgar Meu vídeo lá Caso alguma coisa aconteça Não sei Por causa que o YouTube é legal Não sei E às vezes vocês querem conversar Comigo também É Vão lá nessas Três redes sociais Que eu posso falar Não Duas redes sociais Porque são Dentro do Facebook São dois lugares diferentes Mas ok É Vão lá Que eu vou estar Tentando responder todo mundo Tentando conversar com todo mundo Não tenham medo de É Falar comigo Só dê um pouquinho de paciência Porque eu vou tentar Responder todo mundo Sério Eu prometo Mas é isso Conto muito com o apoio de vocês Comentem E deixa o like Eu vou ficando por aqui Com minha Humildes Cloudlands Sei lá como é que fala Mas é isso Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau